Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a lição 53 do livro Cefa de Luz, com o título Confiando. Tende fé em Deus. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos, iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir às criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só se valem devidamente se for usada. Então, mas esta linda leitura faz parte do livro Seifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Legenda Adriana Zanotto